A paz. Deus faz de cada um de nós campeões. Amém. Vencedores. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu sem crer. Aleluia. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nos nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando fortalezas. Conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Deus me dá asas, faz teu amor. Campeão, vencedor. Essa fé que te torna imbatível. Que mostra o seu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nos nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando fortalezas. Conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Deus me dá asas, faz teu amor. Campeão, vencedor. Essa fé que te torna imbatível. Essa fé que te torna imbatível. Mostra o seu valor. Tantos recordes você pode quebrar. E as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor. Deus me dá asas, faz teu amor. Campeão, vencedor. Essa fé que te torna imbatível. Essa fé que te torna imbatível. Que mostra o seu valor. Amém. Obrigada pela parceria. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Igualmente.